Ô Bruna, deixa só aqui, eu curti tanto o que você falou que eu queria até entender um pouquinho disso. Quando é que você acha que foi o momento de emancipação, sabe, onde você deixou de ser taker e começou a ser maker, né? Quando é que você olhou pra essa confusão toda e falou, não, agora eu sou dona de mim, agora eu vou de fato ser protagonista. Eu acho que tiveram dois grandes momentos, Carlos, acho que o primeiro foi, ainda sem a musculatura suficiente, mas caiu minha ficha, que foi dia 8 de março de 2010, tem data e horário, que vai ser umas 10 horas da manhã, que foi quando caiu a minha ficha de que se eu não fizesse ninguém faria, porque não tinham pessoas muito parecidas, assim, não existia, né, alguém que ia lutar aquela luta por mim, que ia talvez defender uma tecnologia mais aberta e diversa, não naquele espaço que eu tava. E acho que ali caiu minha ficha de que eu tinha que ser producer, né, que não adiantava ser só consumidora, mas eu não tinha musculatura suficiente, eu era uma guria de 18 anos, que tinha acabado de começar a estudar, que tava muito movida por uma paixão, por uma curiosidade, então aquilo foi, sem dúvida, um divisor de águas, tipo, cara, é isso que eu tenho que estudar. Tipo, eu vou, eu vou por onde eu passar, eu quero deixar alguma coisa, sabe, então acho que esse foi o primeiro momento. E o segundo foi, e é engraçado, né, esse lance, eu tenho a sensação, olha que história louca, Carlos, que bom que você perguntou. Eu acabei a graduação e eu queria fazer, né, ir trabalhar na NASA, e pra trabalhar na NASA você precisava ter um mestrado. E eu fiz, durante a graduação, um negócio chamado Mestrado Trilha, na USP, que podia fazer as matérias do mestrado junto com a graduação. E eu tinha um reconhecimento muito claro que eu vivia uma vida muito privilegiada, onde meu pai e minha mãe, eu morava com meus pais, do lado da cidade universitária, muito perto. A minha mãe e meu pai curtiam muito o lance de estudar, então eu tinha casa, comida e roupa lavada, e eu ganhava 600 reais na imitação científica, o que pra mim, na época, era uma fortuna. Então, era assim, tipo, mano, esse é o melhor momento da minha vida, eu tenho dinheiro, eu como no bandejão a dois reais, tipo, eu vou estudar 24 horas por dia. E eu, nos últimos dois anos da graduação, eu estudei 24 horas por dia, num lance de me preparar, de ganhar musculatura, sabe, Carlos? Desse momento de iluminação, cara, eu vou usar esse momento pra ganhar musculatura, pra estudar tudo que eu posso. E foi um momento muito legal, assim, as pessoas olham com certeza, tipo, nossa, Camila, brininha três horas por dia, quase morreu no final, tipo... Mas pra mim era tudo muito legal, assim, eu via tudo com... Era divertido, assim, eu gostava de ocupar o meu espaço com estudo, sabe? E vivia a faculdade nos últimos dois anos. E aí, tava muito claro pra mim que eu ia defender o mestrado, ia aplicar pra uma vaga na NASA, se tudo desse certo, eu ia pra lá, ou eu ia ter que fazer o doutorado antes de aplicar, mas tava claro que eu ia ficar na carreira acadêmica, assim, pra mim era muito óbvio. E aí, tocou o telefone, e era um recrutador do Google, convidando pra participar de um programa que tava levando jovens brasileiros recém-formados pra lá, principalmente jovens latinas, se eu não queria fazer a prova. E eu falei, não. Falei, não. É assim, eu quero fazer carreira acadêmica, eu tô aqui de boa... Já tava muito claro pra mim, sabe, Carlos? Então por isso que eu acho que teve dois momentos, assim. Esse primeiro, eu já tava emancipada, sabe? Eu já tinha pego pra mim que eu ia construir a minha jornada, já tava muito claro. Só que aí eu fui surpreendida, obviamente, por um cara muito treinado do outro lado, o Brian Zanke, do Google, até hoje, tá lá. E o Brian olhou e falou assim, Camila, você tem certeza? Porque, meu, eu tô te convidando pra ficar aqui um tempo, eu não tô tirando seus sonhos. Você não acha que é uma boa? Ele ainda falou assim, o Waves Research é aqui do lado. Tipo, é a opção mais perto que você tem agora. Tipo, por que você tá fazendo isso? Eu falei, não. Brian, eu não vou passar, eu não sei programar tanto web. Tipo, não é. Eu não me preparei pra essa oportunidade. Ele falou assim, nossa, Camila, mas se você não estiver preparada, eu vou pedir demissão. Tipo, não tem ninguém pra eu recrutar no Brasil. Porque me passaram o seu nome como a melhor aluna da melhor universidade do país. E aí caiu minha ficha, Carlos. Por isso que eu acho que nesses quatro anos de graduação, eu nutri musculatura pra poder, de fato, voltar pro Brasil, né? Depois dessa experiência do Google. Long story short, né? Fui pra lá. Foi transformador. Conheci mulheres incríveis da América Latina inteira. Percebi que não era tão ruim assim também. Acho que esse é outra coisa, né? A gente sai daqui e eu tinha certeza que ia me mandar embora no primeiro dia. Tipo, não vou conseguir fazer nada. É óbvio que vai sentar uma pessoa de Stanford do meu lado e eu sou muito pior do que ela. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Então, acho que lá, o momento do Google foi o momento em que eu reconheci que eu tinha musculatura o suficiente. Que não existia um momento ideal pra fazer as minhas coisas, pra começar, talvez, né? Essa jornada empreendedora. Mas que eu já tava preparada. E aí, eu já voltei pro Brasil decidida a trabalhar com educação de tecnologia, porque eu queria montar uma escola um dia. No último dia de Google, olha que doideira, né? A gente não percebe quando a gente tá vivendo, mas hoje, olhando em retrospecto, eu consigo sentir quase de novo, assim, sabe? No último dia, eu já tinha pedido, tipo, ó, eu não vou ficar. Tipo, foi muito legal, eu sou muito grata a vocês, mas eu tenho uma missão, tipo, eu preciso voltar pro Brasil, não quero ficar. E as pessoas me falam, pô, Camila, assim, né? A gente trouxe aqui pro estádio, você não vai fazer, tipo, não quero. Tô indo embora. Minha mãe, obviamente, não ficou muito feliz com a notícia, óbvio, porque, né? Poxa, largou a oportunidade da vida dela. Mas, enfim, vou voltar pro Brasil. Tava decidida. E aí, uma jornalista, a Paula Hotman, a Paula era da revista Info, que era uma revista muito famosa na época em tecnologia, era a única mídia especializada de tecnologia. E a revista Info era famosa, né? É tiragem nacional. E aí ela, Camila, eu quero fazer uma entrevista com você, sua experiência, suas coisas, tá? Beleza. Eu vou mandar um fotógrafo aí. Além do nosso papo, eu vou mandar um fotógrafo aí, tá bom? Tá bom. Mandou o fotógrafo. Tirou uma foto. É nóis. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei, sei lá, ainda indo e vindo muito, porque eu arrumei um trampo lá, que era remoto na época, porque isso não era moda, né? Mas, eu lembro que eu cheguei no Brasil em março, num dia, no outro dia eu acordei, e eu tava na capa da revista. Ela me colocou na capa da revista. E aí, os meus pais não entendendo nada do que tava acontecendo, eu também não tava entendendo nada. E aí, tipo, mano, que... E tava lá, ela vai abrir uma escola na última linha, assim. Tu, sabe? Pra mim foi um momento de validação externa, que foi essencial, Carlos. Mas, apesar de hoje julgar um pouco, né, essa necessidade de validação externa, eu reconheço que, por vezes, a gente, ainda mais meninas em ambientes extremamente formais, e talvez repletos de um arquétipo masculino que demanda validação, pra mim foi muito importante ter essa validação externa. Porque aí não era a Camila que tava falando que tava preparada. Existia uma validação externa, sabe? Tipo, pô, a menina saiu na capa da revista. Não que isso hoje, né, signifique tanto. Mas, pra mim, foi talvez o empurrãozinho que faltava pra pessoa falar assim, meu, você tá esperando o quê? Vai lá e faz, sabe? Então, acho que esses foram os dois momentos, né? Alonguei muito, Carlos. Queria só explorar um pouquinho. Eu falei dez minutos, mas acho que esses foram os dois momentos que marcaram, sabe? Essa saída de consumidora pra produtora, Carlos. Nossa, muito legal. São... Toda a gente gosta de acompanhar aqui no Instituto. Então, muito bom ver você falar sobre isso. E aí eu queria super agradecer a conversa. Foi muito legal, muito bom. Muitas coisas que a gente gosta de discutir. A gente, enfim, um papo super produtivo. E aí, pra quem gosta de acompanhar esse tipo de assunto, aqui no canal a gente vai continuar tendo novos episódios do PropagTalks, novos programas. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Camila. Tchau, gente. Obrigada, eu.